A TV Vermelho marcha ao lado dos trabalhadores nesse dia nacional de luta pelo Brasil. Vamos falar agora com Alberto Broch, presidente da Contag, que está na rua para defender a Petrobras, para defender a democracia. Alberto, o Brasil parou com os trabalhadores nas ruas para defender a democracia e a Petrobras. Como é que a Contag avalia os atos neste dia? Nós os avaliamos como muito positivos e parte integrante da democracia brasileira. Não só estamos apoiando como estamos inseridos nesse ato, tanto aqui em São Paulo, junto com a nossa querida CETRE, com as demais centrais e movimentos sociais, e também em todo o país, nas diversas capitais inseridos, para que a gente possa exigir nesse momento respeito aos direitos dos trabalhadores. Lutar pelo patrimônio do povo que é a Petrobras, que se bota o ladrão para a cadeia. A Petrobras tem que ser do povo e não privatizada, que é isso que eles querem. E principalmente aproveitar desse momento para avançar nas reformas, especialmente a reforma política, a reforma agrária, as reformas dos meios de comunicação, tão importantes para o aperfeiçoamento da democracia. A gente continua aqui com o Adilson Araújo, presidente da CTB, que também está aqui presente, está acompanhando os atos pelo Brasil, e vai dizer o que a CTB acha desse dia de luta. A CTB busca corresponder a um estágio importante da luta nacional, defender a legalidade constitucional, sobretudo o direito à governabilidade, para que de fato o governo possa ser exercido, e vai em sintonia com esse desejo de estabelecer a democracia. Nós apostamos num ciclo mudancista, sabemos o quanto foi imperativo o governo Lula, continuado pelo governo Dilma, e achamos substancial ganhar as ruas para fazer valer a luta contra a ofensiva direita e a luta pela democracia contra o golpe. É isso, com chuva ou sem chuva, a TV Vermelho continua nas ruas acompanhando os atos. Acompanhe toda a cobertura em nosso portal. Ninguém segurou... Ninguém segurou... Obrigado.